E aí foi o contudo do Jefferson Salles, é meu, veio e veio com muita disposição, vai tentar ir o dobro, na verdade vai tentar, ah não, ir pro chão, aí foi o contudo ali o Jefferson Salles, lembrando que o Jefferson representa a Helma Team, a escola do mestre Helma, a escola de luta livre, que sabe muito o chão. Aquela guilhotina ele puxou errado, ele era pra ter puxado pra guarda fechada, pulado na guarda, ele deu a guilhotina e se jogou no chão e o Bruno já caiu com a guarda passada, se o Bruno ir pro norte-sul ele sai da posição. E a enquete já foi concluída, tivemos aí o Bruno Nunes com 84% de votos. E vamos ver se vai acontecer conforme a enquete. Aí por cima o Bruno Tyson, pra muitos o Bruno Nunes. Aí tá por cima. A gente percebe que o atleta da Helma Team quer a luta no chão. E o Bruno Tyson querendo a luta em pé. E aí um diretaço, amigo, explodiu no quencho ali do Jefferson Salles. O combate é bom demais. Aí não para de bater. Chefe, direto. Entrando nos golpes. Vai martelando. Vai machucando. Vai acabar. Fim de papo. Fim de luta não. Tem colé, colé. O nome da féria é Bruno Tyson. Ele que representa a tropa. Tá aí. Fibra, fibra. Que vitória espetacular. E o vencedor da terceira luta da noite, no corner azul, por nocaute técnico, um minuto e quarenta. Tá aí. Vibra, vibra. Não tem colé, colé. Eu acredito que o Fabrício tem que trabalhar essa movimentação lateral, balança a cabeça, entra e golpeia. Porque ele é menor. Entra e golpeia, contundente. Porque se ele fica andando para trás, o Marlon vai pegando confiança, vai pegando distância. E se ele se pressionar na grade, o Marlon tem a opção também de tentar botar para baixo na grade ali, entende? Então eu acredito que o Fabrício tem que ser mais contundente. Não adianta só ficar movimentando. E aí a gente vê o descarrego aí do Marlon Basílio. Aí ajoelhada e entrou. Jeb, direto. Situação complicada para o Fabrício Santana. Bate doído, bate pesado, bate com força. E aí o atropelo, amigo. Entrou ajoelhada. Nossa, que raça tem o Fabrício Santana. Que combate sensacional. No meio ali da sequência ali da metralhadora do Marlon, ele conseguiu botar para baixo. E aí por cima, o Fabrício Santana. Que raça tem o Fabrício, amigo. E a tutuvelada vai machucando. E machucando demais o Marlon Basílio. Carrega aqueles olhos. E assustado, amigo. Tá assustado ali o Marlon Basílio. Nossa, que pancada foi essa, amigo. E aí vai tentar buscar as costas. Momento importante para o Fabrício Santana. Ele tem que dar o seatbelt com a mão para garantir os ganchos. E o combate pegando fogo. O combate realmente muito bom. E ao final da quarta luta da noite, por local de técnico, três minutos e quarenta e nove, segundo round, Marlon Basílio. E aí? Vibra! Vibra! Não, vem colé, colé. Marlon Basílio, tirando aquela onda. Vibra! Vibra!